Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Tutoriais Hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como ativar o Google Assistente O primeiro passo é você acessar o aplicativo do Google Que pode ser que esteja na tela principal do seu smartphone Você tem um botãozinho que você pode clicar e acessar todos os aplicativos E se não tiver, você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima E acessar aqui todos os aplicativos, independente do caminho Você tem que acessar aqui o aplicativo Google Acessou o aplicativo, do lado direito superior você tem a foto do seu perfil Ou a letra do primeiro nome do seu perfil E aí você clicou, vai ser direcionado para esta tela Onde você tem o e-mail que você está usando Este é o que eu uso só para gravar aulas Você vai procurar aqui por configurações, o símbolo da engrenagem E logo em seguida em Google Assistente, tá certo? Aqui você vai ser direcionado para esta tela Onde você tem configurações mais usadas Vai clicar aqui em OK Google e Voice Match Clicou nessa opção, você vai ser direcionado para esta tela Onde você tem aqui a informação OK Google Acesse seu assistente sempre que disser OK Google Mesmo que a tela esteja desligada Ou que você esteja usando os seus apps favoritos Clicou aqui nessa caixinha, ela vai ficar azul Você vai ser direcionado para esta tela Onde você tem que clicar em próximo E aí você vai aceitar o contrato Se você não aceitar, não dá para avançar E aqui agora Você vai ter que dizer OK Google OK Google OK Google A minha sugestão é que você simplesmente varie a velocidade Tá certo? Já que a sua voz é igual Independente se você está falando fino ou falando grosso Tá bom? Então a voz é a mesma, né? Então assim, a questão é a velocidade Tá bom? Então você vai dar um cliquezinho aqui no azul Concluir E eu vou fazer um teste aqui com você, né? A gente vai dar um passinho para trás e outro e outro E... OK Google Então ele abriu Tá certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Ativa o sininho de notificações Se ficou dúvida Deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar Eu sou o Tiago Te vejo no próximo vídeo Tchau